Sinto o que? Doiditivo? Repetitivo Um, dois, três, quatro É tão amor É tão amor É tão amor É tão amor Passa o tempo De galhar Neste sol Que sem voar Se o meu filho É tão amor 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 Sem passar Desceram aos anos São besosas mentiras Mas não vou, a linda me sofrer Não vem sem troca, não vem sem troca Não vem sem troca, não vem sem troca Não passa o tempo de nadar Não vem sem troca, não vem sem troca Não vem sem troca Não vem sem troca, não vem dengue Antes de eu finirá Logos sem tontinho, não vem sem troca Não vem sem troca, não vem sem troca Não vem sem troca Não vem sem troca Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.